E aí, pessoal, tudo bem? Vocês já perceberam que existem pessoas populares? Nas escolas, faculdades, em qualquer lugar, vão encontrar sempre alguém que acumula gente à sua volta. É como se aquela pessoa tivesse alguma atração que faz com que todos queiram estar por perto. Você mesmo pode ser esse tipo de pessoa. Por que será que isso acontece? Será que todos nós temos essa capacidade também? Partiu falar disso. Mas antes, que tal clicar no joinha e se inscrever no canal da TV Comunhão se ainda não estiver inscrito. E não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos com seus amigos. Tenho certeza que eles vão curtir bastante. Hoje, iremos falar sobre o nosso poder de agregar. Agregar significa juntar, unir. Podemos nos juntar uns aos outros por diversos motivos. Nos juntamos, por exemplo, nos trabalhos em grupo para executar uma tarefa. Também podemos nos juntar porque compartilhamos ideias parecidas, como no caso das religiões. Ou também, por sermos da mesma família, nacionalidade e por aí vai. Como já sabemos, somos seres sociais e é natural nos reunirmos uns aos outros. Até para o caso da própria sobrevivência mesmo. Na história da humanidade, se juntar em grupos foi fundamental para estarmos hoje aqui. E o próprio Espiritismo confirma a lei da atração exercida sobre as nossas almas. Ou seja, nós, Espíritos encarnados e desencarnados, nos reunimos com quem temos afinidade vibracional. É por isso que temos mais facilidade de lidar com certas pessoas do que outras. E isso vai servir tanto para vibrações mais elevadas como para as vibrações mais baixas. É a tal sintonia que nos faz com que nos aproximemos de quem pensa ou age como nós. Outra coisa interessante é que as afinidades podem acontecer de forma mais forte ou fraca. Ou seja, ela pode ser mais duradoura ou ser de fácil rompimento. Então, as pessoas tidas como populares podem atrair outras pessoas por aspectos temporários, como, por exemplo, pela beleza física, que é passageira, pelo grau de influência social, por ideias e sentimentos derivados do egoísmo. Mas, por outro lado, podem exercer atração mais profunda e duradoura, com causas ligadas à fraternidade, ao bem, ao amor, à caridade. Mas, você já pensou sobre a responsabilidade desse poder agregador que todos nós temos e exercemos sobre outras pessoas? É que, muitas vezes, nós nos tornamos referência para muitas delas que acabam seguindo nossas ideias, concordando com as nossas opiniões e agindo conforme a nossa influência. Daí, eu já me faço a seguinte pergunta. Que tipo de influência eu exerço à minha volta? Sim, porque, hoje em dia, tem influenciador digital de todos os tipos. Mas, antes de pensar no que nos influenciam, é preciso pensar em como eu influencio os outros. De que forma eu agrego as pessoas que se identificam comigo. É tão bom quando estamos perto de pessoas que transmitem uma sensação de bem-estar na gente. Naturalmente, desejamos ficar perto delas. Você já sentiu assim em relação a alguém? Essa sensação acontece quando a pessoa emite uma energia de amor. Querem um exemplo? Nossas mães. Normalmente, são as mães que acolhem e juntam toda a família pelo grande amor que sentem pelos seus filhos. O amor é atributo permanente de Deus. Portanto, ele é eterno. Assim, todos aqueles que emitem um cadinho de amor são capazes de agregar os demais por causa dessa energia divina. As pessoas irão se juntar a você porque sentem que o que você fala é verdadeiro, que vem do coração. Pode dizer que a sua luz toca a luz que existe no outro. E se suas atitudes transmitem o bem, ah, aí tudo fica perfeito. Causas nobres fazem o bem ao nosso espírito, pois nós nascemos para o bem. E quanto mais exercitamos, mais nos sentimos unidos a Deus. Deus é união, Deus é amor, e o amor agrega de forma verdadeira e permanente. E você sabe quem é o grande agregador da humanidade toda? Isso mesmo, Jesus. Ele veio implantar o reino de Deus nos nossos corações, para que possamos nos juntar permanentemente com o nosso Criador, no seu reino de paz, amor e harmonia. O ideal cristão veio para nos agregar ao bem. Jesus vivia rodeado por grandes multidões pela energia de amor que emitia, mesmo para aqueles que não conseguiam compreendê-lo no momento. Em várias obras espíritas psicografadas por Chico Xavier, os espíritos contam que as vibrações do ambiente que Jesus estava se modificavam em função da sua incrível energia amorosa, reflexo do seu espírito puro. Imagino que devia ser como a gente vê os filmes quando parece que tudo fica iluminado e mágico. Você já viu isso? Todos nós temos a capacidade de atrair companhias de pessoas para perto de nós, segundo a lei da atração. Claro que ainda não faremos como Jesus, mas quanto mais estivermos alinhados com o bem e com o amor, mais iremos atrair companhias saudáveis, tanto encarnadas quanto desencarnadas. Lembre-se, nós nunca estaremos sozinhos. A escolha é nossa. Então, vale investir em amizades verdadeiras baseadas no sentimento de fraternidade e amor, nos juntar a causas nobres que colaboram com o bem da coletividade e do meio ambiente. Assim, estaremos cada vez mais próximos de Deus. Partiu agregar para esse verdadeiro amor? Eu sou a Bianca e nos vemos no próximo programa Partiu Falar de Espiritismo da Comunhão Espírita de Brasília, que vai ao ar toda segunda-feira às sete da noite. Até lá! Partiu Falar de Espiritismo da Comunhão Espírita de Brasília, Partiu Falar de Espiritismo da Comunhão Espírita de Brasília,